Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal, onde irei trazer tudo o que quiserem. Eu sou Barbie Wendonski e hoje vou me apresentar para vocês. Para começar, a minha mãe ama Barbie, então quando ela engravidou, queria uma menina que fosse tipo ela. Mas, para ser exclusiva e ainda lembrar da Barbie, ela inventou o nome Barbie, que para a sorte dela, eu nasci parecida, pelo menos eu acho. Brincadeiras à partes, eu nunca vou ser melhor do que a Barbie. Enfim, eu realmente não sei o que dizer aqui, então comente aqui embaixo para eu saber o que gostaria que eu preparasse para vocês. E não se esqueçam de deixar vários likes para o canal. Clarissa! Eu apenas queria te ajudar. Essa é minha irmã Clarissa, e se conheço bem, ela vai querer sempre aparecer aqui. Trazendo muitos doces ou travessuras. Enfim, não esquecem de comentar. E deixar o seu like. Esperamos vocês no próximo vídeo. Tchau!